Agora é o momento de você ficar por dentro, tintim por tintim, do que está acontecendo com as celebridades latinas ao redor do mundo. Então prepare-se e venha curtir as nossas fofuecas! Não é segredo pra ninguém que a música Despacito é o maior hit latino dos últimos tempos. E sabe quem quer beber dessa fonte de sucesso? A Eterna Maria Thalia! A gente era catadora de lixo e de papel! A cantora usou suas redes sociais para divulgar um encontro que fez junto com a compositora da música e prometeu que algo novo vem em breve. E aí, estão curiosos? Enquanto a Thalia se rende ao Despacito, o Maluma se sentiu ofendido quando pediram para ele cantar a música em seus shows. De acordo com a imprensa colombiana, Maluma descartou completamente o pedido dos fãs e seguiu com o seu repertório. Pra quem não sabe, o gatinho canta diversos sucessos de outros artistas, mas Despacito está vetada. Então tá, né? A atriz Zúria Pega, a estrela de Mar de Amor, mostrou que está em muito boa forma após seis meses do nascimento da sua filha Lua. Olha só o corpinho da diva, que foi divulgada por ela mesma nas redes sociais. Miga, sua louca! Queremos saber o segredo da boa forma! O ator Jaime Camille, famoso por protagonizar diversas novelas mexicanas, como Por Ela Sou Eva e A Feia Mais Bela, está passado das novelas, mas está se dando muito bem nos Estados Unidos. Além de estrelar a série Jamie The Burgeon, Jaime vai estar no teatro no musical Mamma Mia! Será que Jaime vai mandar bem soltando o gogó também? Agora vamos falar da diva Shakira. A musa do Rebolado ficou chocada ao conhecer sua sósia, chamada Rebeca, mais conhecida como Shaqubeca. A performance da mocinha chamou tanto a atenção, que Shakira pensou que estava assistindo um vídeo dela mesma. E aí, vocês também a acharam parecidas? Até que me cansou, aí le me na me morre. Me hacen namoranos un mojito, dois mojitos. Mira que ojitos bonitos me quedo batido un rato... Da! Tchau.